E aí pessoal, bem vindos ao site Mielnerd, nessa videoaula eu vou ensinar vocês a desenvolver um relógio digital totalmente com javascript sem a necessidade de você ter que ficar baixando ou até mesmo copiando o código da internet, aqueles códigos ainda vem com publicidade, enfim, um relógio simples, se vocês forem olharem aqui no site do Mielnerd, aqui na parte do lado direito, é um relógio, basicamente esse relógio aqui, ok? Depois vocês podem implementar esse código, mudar com CSS, com estilização, fica perto de vocês. Vamos ensinar aqui o mecanismo como é que funciona, espero que vocês gostem, tá? Bom, vamos ao obra aqui, vamos... Eu estou aqui dentro do meu diretório, vou dar o F5 aqui, não tem nada, só criei a pasta lá, relógio digital e o meu index, vou abrir o meu Dreamweaver, no meu index só tem uma página HTML que está inserido somente nos cabeçalhos HTML, mais nada. Bom pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, pensando ainda em ter que inserir um conteúdo ali dentro, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a div, certo? Então eu vou atacar, atacar não, eu vou criar uma div, a id, vou chamar o nome dessa div, desculpa, dessa div de relógio, de relógio, ok? Vou fechar essa div, vou abrir e vou fechar. O que eu estou fazendo aqui? Vou, CTRL C, estou salvando, vou dar um F5 aqui na tela, vocês estão vendo que não aconteceu nada, não aconteceu nada, porque dentro da nossa div, ainda não existe nada aqui dentro, ok? Bom, o que vai acontecer agora? Nós vamos criar o nosso relógio a partir de agora, usando a linguagem JavaScript, ok? Bom, text, JavaScript, fecho, deixa eu já fechar ele aqui embaixo, já fica livre, beleza. Bom, primeira coisa pessoal, eu vou criar uma função, certo? Através dessa função que eu vou fazer com que esse relógio funcione, eu vou chamar sempre essa função, ok? Então eu vou criar a função, a minha função vai chamar, eu posso colocar digital se eu quiser, tá? Então vai ser function, o nome da minha função vai ser digital, opa, finalizei a minha função, tá? Bom, aqui dentro, aqui dentro pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, ó, nós vamos ter que armazenar em uma variável, JavaScript tem uma função chamada date, dentro dessa variável vai ser armazenado todo o conteúdo dessa função date, tá? Como é que nós fazemos isso? Declaramos uma variável, tá? Eu vou declarar o nome dessa variável, ela vai ser o quê? Vai ser igual a new, new, date, tá ok? Bom, aqui tá certinho, então, só entendendo, eu tô declarando que existe uma variável, declarei que isso, essa data é uma variável, tá? E ela tá trazendo todo o conteúdo da função date, tá ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou declarar uma segunda variável, onde eu vou armazenar o quê? Armazenar o valor de hora, que vai ser igual ao quê? A new hora, não, vai ser igual a data, ponto, get, eu vou trazer o quê? Ors, ors, viu como é simples pessoal? Agora eu já tenho o quê? A hora armazenada aqui dentro dessa variável, qual variável? Hora, tá? Bom, vou criar a segunda variável, vai chamar minuto, tá? Vai trazer dentro, e aqui é a mesma função, getMinutes Isso A terceira vai ser o quê? Segundo Vai ser igual ao quê? Variável, ponto, getSeconds Olha lá, seconds Bom, até aqui pessoal Deixa eu só alinhar eles, pra que seja Fique melhor visualizado, tá? Opa Deixa eu trazer ele mais pra cá Pronto, ficou tudo organizadinho Então eu tenho a minha variável, trazendo todo o conteúdo da minha função date Tem uma hora, que é onde, dentro da minha variável, eu vou pegar as horas Minuto, vou pegar os minutos Segundo, vou pegar os segundos Tá ok? Bom, até aqui tudo bem, olha como é simples O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma comparação, onde eu vou comparar, eu vou incrementar Se a hora nossa tiver mais ou menos assim pessoal 9, 2.3 2.12 segundos Pra que não fique assim, ó 9, 9 horas, 3 minutos e 12 segundos Eu quero que apareça assim, ó 0,9 Se é 0 minutos, então 0,3, 12 segundos Tá ok? Do jeito que tá aparecendo aqui, ó No site, ó Dois dígitos na hora Dois dígitos no minuto Tá? Dois dígitos no segundo também Quando for Deixa eu voltar aqui agora Então agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar Se Tá? E aqui dentro eu vou implementar Se A minha hora Opa Hora For menor Ok? Menor que 10 Ou seja Se ele for até 9 Eu vou incrementar o que? O 0 Ora Vai receber A minha incrementação Mais A minha variável Tá? O que eu vou incrementar aqui? O 0 Só isso pessoal Olha só Bom, eu vou copiar esse código aqui Pra que ele não Não fique muito A gente não demore muito Vai ser o minuto E aqui vai ser o segundo Tá? Só trocar aqui, ó Opa Minuto Tá? Minuto 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 E aqui vai ser o que? Segundo Que é o nome da minha variável Opa Segundo 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 Bom Até aqui pessoal Beleza O que eu fiz? Eu Eu Acrescentei Ou seja Incrementei junto As minhas variáveis Se ela for menor que 9 Menor que 10 Ele vai acrescentar o 0 Tá? Agora aqui O que vai acontecer? Agora aqui E vai acontecer mais ou menos O mecanismo Pra nós podermos trabalhar Então Com o Javascript Eu vou atacar O que? A minha div Que tá logo aqui abaixo Essa div aqui Tá? Então como é que se ataca Essa div aí? Document Tá? É Get element by id Tá? Quem? Quem que você quer atacar? Vou colocar o nome dela aqui Aqui dentro Como que chama ali? Relógio Então eu vou colocar Relógio Tá ok? Vou fechar E vou incrementar com InnerHTML O que que é esse InnerHTML? Essa função Pessoal Ela escreve Dentro Da minha div Um conteúdo HTML Programado aqui Logo aqui a frente Tá ok? Então como é um conteúdo Então eu vou pôr igual Vou querer colocar o que? A hora Mais Minuto Mais Segundo Pronto Só isso Só que desse jeito Como que vai aparecer? Vai aparecer dessa forma assim Vamos supor que seja 9 horas 3 minutos E 12 segundos Vai aparecer dessa forma Como eu quero concatenar Desculpa Vai aparecer assim 09, 03, 12 Dessa maneira que vai aparecer Tá? Como eu quero concatenar Esses dois pontinhos aqui Pessoal Tá? Entre um Entre hora Minuto Segundo O que que eu vou fazer? Eu vou concatenar aqui Entre horas Eu vou colocar mais um sinal de igual Aqui dentro eu vou Concatenar o que eu quero Que apareça ali também Dois pontos Pronto É isso daí Salvei Bom Se eu for Aqui dentro E dar um F5 Até agora não mostrou nada Por quê? Porque ainda não preparamos A nossa div Tá ok? Então agora O que que vai acontecer? Se nós viermos aqui No nosso Body É Pra que o nosso relógio Aconteça ali dentro Você tem que pedir no ele Onload Tá? Pra quando isso acontecer Ele chamar a função nossa Chamada digital Tá ok? Então aqui ó No onload Eu vou chamar o digital Que é uma função Tá? Ponto e vírgula Vou salvar Vamos ver o que tá acontecendo? Opa! Já aconteceu Tô dando F5 Tá? Tô dando F5 Ele tá alterando os valores Só que Poxa Eu não quero que fique desse jeito Porque aqui no site Do meu led Eu não tô dando F5 Nada E ele tá alterando Por sozinho Sozinho Tá? Agora a questão nossa é essa Olha só o pulo do gato Bom pessoal Eu já carreguei ele aqui Tá ok? Numa boa O que que eu vou fazer Fora da minha função Ok? Fora da minha função digital Tá? Eu vou fazer o que? Eu vou Setar o meu intervalo Set interval Bom Beleza O que que você quer que ele seta? Eu ainda quero que ele seta Na variável Tá? O intervalo de mil Mil Por que mil? Porque ele trabalha como milissegundos Quem que você quer que ele chame a cada segundo? A minha função digital Tá? Então Só pra gente poder ver Vamos carregar a página F5 Opa Olha lá pessoal Olha aqui a margem Olha aqui a margem Já acontecendo Ó Eu não tô dando F5 Tá? Tô parado agora nesse momento E o nosso relógio já começou A funcionar numa boa Viu como é simples trabalhar com Pra se criar um relógio Tá? Que nesse jeito que eu tô fazendo Minha lnet Tá acontecendo a mesma coisa O relógio tá trabalhando sozinho Sem você precisar mexer na página Tá ok? Bom Enfim Esse relógio Ele ainda tem a possibilidade De trabalharmos com estilização em CSS Tá ok? Então agora Vamos mexer um pouquinho Nessa estilização Pra gente poder Deixar ele um pouco mais visível Tá ok? Como é uma estilização em CSS Eu vou abrir o meu style Tá? O tipo dele vai ser CSS Então é text.css Tá? E aqui eu vou fechar o meu style Beleza Bom Aqui primeiro eu vou atacar Opa desculpa pessoal Eu vou atacar o que? A minha div relógio Então ali ó Relógio Pronto Aqui dentro eu vou falar o que? Eu quero uma cor Eu quero em vermelho Laranjado Não Vermelho Tá? Eu quero uma fonte Font size Eu quero 1.3M Ok? Eu quero uma fonte É... Ari... Não Tribution Beleza Eu quero um page Quer dizer Um espaçamento De 30 pixels Vamos ver como é que está ficando Vamos lá Vou dar F5 Olha só como está o nosso relógio funcionando Tá ok? Ah, mas eu ainda não gostei Eu quero ficar maior Bom Aqui vocês podem alterar o que vocês quiserem Pessoal Tá? Atacar div relógio da maneira que vocês quiserem Não, eu quero colocar Font size Eu quero colocar 40 pixels Tá? Então você vem aqui ó F5 Ah lá Pronto Nosso relógio já está funcionando Pessoal Essa videoaula foi simples Foi bem rápido Tá? O intuito é Mostrar pra vocês A simplicidade de se criar um relógio digital Sem a necessidade de vocês ter que ficarem Baixando Ou até mesmo Pegando o código de outra site De outra página E colando no site de vocês É muito simples Vou disponibilizar esse Esse script também lá no site Tá? Vai estar lá na seção de script Se vocês quiserem Vocês baixem Fiquem à vontade Em poder mexer com ele Enfim O intuito é Fazer com que o conhecimento Chegue a qualquer um E podemos compartilhar O nosso conhecimento Olha O nosso relógio está funcionando Numa boa Tá? Pessoal Só voltando aqui no site Um pouquinho É o nosso relógio Vocês podem ver ele aqui Ele sendo executado Em tempo real No site Tá? Eu criei essa parte De banner aqui Se vocês se interessarem Em alguma coisa Podem entrar em contato Com a gente Tá? Se vocês gostou Quiserem curtir a página Lá do Mielinete No Facebook Fiquem à vontade Tá? E também tem a área De classificados Se vocês quiserem Cadastrar algum anúncio Ou quiserem vender Ou alugar Ou enfim O que vocês quiserem Se desfazer Pode ir cadastrar no site Que aí vai ser visível A todos os nossos usuários Tá ok? Bom pessoal Por hoje é só Essa videoaula foi curta Foi bem light Bem tranquila Podemos ver nosso relógio Funcionando E o script Eu vou disponibilizar Lá na área De script Um grande abraço E até mais Até a próxima